Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal e hoje mais um super projeto aí pra você acompanhar o passo a passo é um tripé de bancada, um tripé de PVC pra você gravar os seus tutoriais e você vai aprender o passo a passo aqui no canal agora, tá bom? Lembrando que se não for inscrito já aproveita para se inscrever no canal, para ativar as notificações e também para deixar o like aí pra fortalecer nosso canal, beleza? Então, bora pro vídeo Bom pessoal, eu estou aqui com algumas conexões de PVC e vou passar pra vocês agora o que nós iremos precisar Primeiramente a gente irá utilizar 3T de 25mm aí pra fazer as nossas curvas do projeto iremos utilizar um T de 25mm iremos utilizar uma luva de 25mm iremos utilizar também uma luva de redução de 25mm pra 20mm 3 caps de 25mm também uma broca de número 5 pra fazer a perfuração das conexões um parafuso de 1 quarto de aproximadamente 1cm um prendedor de celular que você pode encontrar aí na sua cidade nas lojas de importado aí pagando apenas 4 a 5 reais e um outro parafuso aí também de 1cm, parafuso de 1 quarto esse daqui eu encontrei aqui de uma peça que eu tinha aqui em casa veio com essa frondezinha aqui pra facilitar aí na hora do aperto mas você pode estar utilizando uma porca borboleta pra estar fixando aí no parafuso iremos utilizar também 4 pedaços de canos de 28 cm da barra de 25mm um pedaço de 30cm também aí da barra de 25mm um pedaço de 18cm também da barra de 25mm um pedaço de 40cm da barra de 25mm também e um pedaço de 30 milímetros da mesma barra de 25 e da barra de 20 milímetros a gente vai utilizar um pedaço de aproximadamente 28 centímetros de comprimento para finalizar iremos utilizar também um alicate de bico para dar um aperto nas nossas conexões nos parafusos e agora você vai acompanhar o passo a passo da montagem do nosso projeto bom pessoal, agora na nossa montagem a gente vai utilizar o nosso T de 25 juntamente com as duas peças de 28 centímetros a gente vai estar conectando aqui desse lado e do outro lado do mesmo jeito aí na sequência a gente vai estar utilizando o nosso joelho de 25 milímetros para fazer aqui a curva e do outro lado do mesmo jeito pessoal, aqui é um projeto muito bacana que vai ficar bem legal, tá bom? gastando super pouco agora a gente vai estar utilizando mais dois pedaços de 28 centímetros para fazer a lateral do nosso tripé fechando aqui as laterais e do outro lado aqui o mesmo sistema aí na sequência você vai utilizar aqui o capse de 25 para estar tampando aqui a parte final do tripé a base dos pés do outro lado aqui o mesmo jeito bom pessoal, nossa base está pronta está pronta aqui nossa base vocês podem ver agora com um pedaço de 40 centímetros a gente vai fazer a montagem da nossa próxima parte aí do item você vai pegar aqui essa luva de 25 e aí você vai pegar a sua furadeira e vai utilizar a broca de número 5 para fazer esse furo aqui bem no centro da luva em seguida você vai pegar o seu pedaço de cano de 40 centímetros e vai encaixar na luva ele vai ficar assim logo após você vai estar utilizando o seu pedaço aí da barra de 20 milímetros que é 28 centímetros de comprimento juntamente com a luva de redução de 25 para 20 você vai estar encaixando em seguida você vai utilizar ainda na barra de 25 milímetros um pedaço de 28 centímetros aí você vai estar encaixando aqui nessa parte vai ficar assim essa peça em seguida com essa peça você vai pegar aqui o joelho de 25 e vai estar fazendo o encaixe aqui e vai ficar assim depois você vai estar montando a parte que tem o cano de 25 e o cano de 20 juntamente com a peça aí que tem o joelho de 25 vai estar encaixando uma peça na outra uma peça na outra vai ficar assim em seguida você vai pegar o último capes que você tem disponível de 25 juntamente com a broca aí de 5 milímetros vai perfurar aqui no centro do capes e aí depois você vai utilizar o seu alicate de bico para colocar o parafuso aqui por trás do seu capo em seguida vai ficar assim em seguida você já pode encaixar a sua peça aí para ver se está justa se está ok vai ficar assim pessoal em seguida você vai pegar essa peça e vai conectar aqui na parte de cima e aí sua peça aqui vai estar pronta tá bom agora com essa peça aqui que tem a luva de 25 já feita o furo você vai pegar esse parafuso aqui que eu te falei lá no início parafuso de 1 quarto de aproximadamente 1 centímetro você pode estar colocando aqui uma porca borboleta no parafuso para facilitar na hora do aperto no meu caso como eu falei encontrei essa peça aqui na minha dispensa e aí vai me facilitar mais aqui o aperto na hora da fixação aí da peça fica assim agora na sequência você vai pegar essa peça que está aqui com a regulagem você vai encaixar aqui no meio do T e assim vai estar pronto pessoal nossa base e aí essa peça a gente vai pegar aqui a parte do cano de 20 milímetros a parte do cano de 20 milímetros iremos estar encaixando aqui nessa outra peça vocês podem ver ficou folgada e agora a gente vem para dar o aperto aqui o aperto da regulagem vou estar levantando agora vou dar o aperto olha gente não desce agora eu vou folgar desceu né normalmente deu o aperto travou bom pessoal agora a gente vai para a parte da pintura e logo após eu volto mostrando como ficou o nosso projeto tá bom então acompanha aí até o final bom pessoal já aqui com o nosso tripé o tripé de bancada aqui para fazer tutorial né a gente vai agora começar a pintura do nosso tripé vocês podem ver aqui todo montadinho só no ponto aí de fazer a pintura já estou aqui com a minha luva e hoje pessoal vou estar utilizando aqui uma tinta spray uma tinta spray cromada que vai estar dando um visual bem bacana no nosso tripé um acabamento bem legal então confira aí toda a pintura do projeto e aí A CIDADE NO BRASIL Beleza pessoal, daqui a pouco eu volto mostrando para vocês como ficou o resultado final do nosso projeto, tá bom? Valeu! Bom pessoal, esse é o resultado final do nosso projeto, né? Espero que vocês tenham gostado e quero te falar que você que trabalha aí fazendo unboxing para o YouTube, você que trabalha fazendo tutoriais, isso daqui vai te ajudar muito a fazer tutoriais de qualidade, né? Estabilizado aí na sua bancada, tá bom? Então, lembrando que se não for inscrito, já aproveita para se inscrever e também para ativar as notificações. Agora fique com imagens finais aí de como ficou o nosso projeto. Valeu, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho